Rogério 157 assumiu a liderança da Rocinha depois da prisão de Ney. Antes disso, ele tinha sido segurança de Ney e os dois pertenciam à mesma organização. Mas Ney não concordou com algumas ações de Rogério 157 e um verdadeiro conflito foi instaurado na Rocinha. Em dezembro de 2017, Rogério 157 foi preso na comunidade do Arará e condenado a 37 anos de prisão, tendo sido enviado para o presídio federal de Rondônia. Hoje, vamos conhecer a história de Rogério 157. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviote do canal A Iconografia da História. Estou aqui mais uma vez com vocês para contar a história de um dos bandidos mais conhecidos do Rio de Janeiro dos últimos anos. Vocês pediram bastante, faltava falar dele na Rocinha e a gente vai falar então hoje do Rogério 157. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para ajudar a gente a produzir cada vez mais e melhor. A gente está crescendo com o nosso crescimento, vem mais produção e vem mais qualidade também. Mas você precisa deixar seu like que é o pagamento evitado do YouTube. E não se esquecer de se inscrever no nosso canal. Edu, roda a vinheta. Galera, antes de começar o vídeo, a Insider é uma das empresas que apoia e acredita no nosso canal desde o comecinho. Para vocês verem aqui, eu já estou com a camiseta deles aqui e eu sempre uso. Rapaziada, eu sempre falo o quanto eu adoro as roupas da Insider. Vocês já ouviram muito isso. Às vezes eu até penso em escolher outra roupa, mas não tem jeito. Eu sempre acabo escolhendo uma Insider no guarda-roupa. Primeiro pelo conforto dessas tech shirts, que não tem igual. E eu posso passar o dia inteiro com essa camiseta. O tecido dela ajuda a regular a temperatura do corpo e me deixar livre de odores indesejados, mesmo após muitas horas de uso. Depois, porque a tecnologia dessa camiseta é muito diferenciada, feita no tecido modal que dura até 3 vezes mais do que a camiseta comum de algodão. Ela não desbota e está sempre parecendo nova. É papo sério mesmo. Vocês sabem que aqui não tem ideia errada. E rapaziada, se você está querendo se vestir bem e de forma inteligente, vai direto para o site da Insider agora. Faz uma compra e usa o cupom ICONOGRAFIA12, para você ganhar 12% de desconto no seu carrinho. O link está na descrição. O QR Code já está na tela, como sempre. Papo dado, entra lá no site, escolhe umas tech shirts da hora lá, umas cores bem bonitas e da hora e legal que tem lá, né? Você procura e aplica o cupom ICONOGRAFIA12. Vamos para o vídeo. Galera, em dezembro de 2017, Rogério Avelino da Silva, conhecido como Rogério57, foi preso na comunidade do Arará, na zona norte do Rio de Janeiro. Na época, pessoal, ele era um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro e estavam sendo oferecidos 50 mil reais para quem tivesse informações que levassem à prisão do cara. Quase 3 mil pessoas de diferentes forças policiais foram mobilizadas na ação que levou à prisão de Rogério57. Militares cercaram as comunidades da Mangueira, Tuiuti, Arará e Mandela e os policiais subiram o morro em busca do criminoso. Mas por que Rogério57 mobilizou tanta gente para prendê-lo, galera? O Rogério57 era chefe do comércio ilegal de entorpecentes dentro da Rocinha e era protagonista de um conflito com o NEM, o Antônio Bonfim, o NEM da Rocinha. Antes do Rogério57, o NEM é que liderava a comunidade ali no comércio ilegal. A gente tem um vídeo contando a história do NEM da Rocinha que vocês podem conferir e a gente vai deixar no card aqui para vocês entenderem melhor a vida desse cara. Bom, antes de ser preso, o Rogério57 liderava um verdadeiro conflito contra o NEM. Já fazia dois meses que a Rocinha era palco de uma disputa pesada entre duas organizações. Rogério57 e NEM eram da mesma organização em um determinado período. Mas depois da prisão de NEM, a relação entre os dois mudou drasticamente e o Rogério57 acabou mudando de organização. E NEM não gostou do que o Rogério57 começou a fazer no poder depois da prisão dele. O Rogério57 sai da organização que era, que ele fazia parte junto com o NEM, porque ele era braço de lei do NEM, ele entra numa outra organização. O Rogério57 tinha sido segurança pessoal do NEM. E os dois eram aliados de muito tempo, mas pela briga pelo poder tudo mudou. Depois da prisão do NEM, pessoal, o Rogério começou a ganhar poder e as suas ações passaram a desagradar o NEM. A gente tem, inclusive, um vídeo falando do conflito entre os dois, mais detalhados. Não vamos entrar muito no assunto aqui. Galera, o Rogério57 começou a desagradar o NEM de verdade quando ele passou a subir algumas taxas do comércio da Rocinha. E ele começou também, segundo o que a gente leu, informações, a cobrar mais por certos serviços, como fornecimento de água mineral e carvão para a comunidade. E o NEM não gostou disso daí. No dia dos pais, o Rogério57 chamou os também membros da quadrilha do NEM, Perninha, 99 e Vasquinho, que eram muito aliados do NEM. E aí o Rogério57 chama os caras para uma conversa. Eles imaginaram que o Rogério ia propor uma trégua, tá? Ia falar assim, não, eu vou obedecer o NEM, o que o NEM está mandando fazer. Pode ficar tranquilo, eu sei que eu sou frente do morro, eu tenho que obedecer as ordens dele. Mas, na verdade, foi exatamente o contrário. Ele mandou tirar a vida dos caras e aí ele arrumou mais treta ainda, porque aí ele e o NEM romperam de vez. Rogério57, então, mandou avisar que o poder, depois do falecimento do Perninha, era dele. E os chefes da organização que ele fazia parte com o NEM, junto com o NEM, não concordaram com isso. E aí foi o ponto em que o Rogério57 muda realmente de organização. Isso fez com que os conflitos aumentassem e a treta começasse a virar um bagulho descomunal, tá ligado? Até chegar a tiros ali na zona sul, na parte de baixo da rocha de trinha. E aí, pessoal, foram acionadas as forças policiais, até forças armadas ajudaram. E a prisão do Rogério57 foi feita. Inclusive, o Rogério57 expulsou a família do NEM de dentro da Rocinha ali, pra vocês terem uma noção. Quando a prisão dele finalmente aconteceu, gerou muita comemoração do secretário de Segurança Pública da época. E também uma foto polêmica circulou pela imprensa. A gente não vai mostrar aqui pra não expor os policiais também, né? Mas mostrava os agentes policiais fazendo selfie ao lado do criminoso, mostrando as suas armas e exibindo como se fosse um troféu. O Rogério57 foi acusado de comércio ilegal de entorpecentes, lavagem de dinheiro e mais outros tantos crimes aí que renderam pra ele 37 anos de prisão. Além de fazer parte da organização criminosa. Ele já tinha sido preso em 2010, galera. Quando fez 35 refeis no Hotel Intercontinental em São Conrado, bairro próximo à Rocinha. Depois de disparar alguns tiros ali na Avenida Neymar, que é uma avenida de boia ali no Rio de Janeiro. Em 2012, ele foi colocado em liberdade após uma ordem judicial. Sabe-se lá como. Com o conflito instaurado na Rocinha, a polícia passou a procurar Rogério57 com muito mais intensidade até a sua prisão. E aí, como eu disse pra você, o exército chegou a cercar a Rocinha durante quase uma semana inteira, no final daquele setembro de 2017. Muita gente da comunidade não conseguiu voltar pra casa por conta das trocas de tiro. E o confronto entre os 5 e 7 e o grupo do NEM fez várias vítimas. Uma dessas vítimas foi Maria Esperança Gimenez Ruiz, uma espanhola. E ela foi atingida por disparos de confronto entre policiais militares, os caras que vieram tomar um morro, os caras dos 5 e 7. E aí, mó treta também, porque quando falece um gringo aqui, principalmente europeu, dá mó B.O. Nessa mesma época, uma menina de 12 anos também foi alvejada quando saía da igreja evangélica, tá? Onde ela tinha ido pro culto, ela também perdeu a vida. Na Rocinha, pessoal, o Rogério57 vivia em uma casa luxuosa. Levava uma vida bastante confortável. Além disso, ele tentava mudar a sua aparência pra não ser reconhecido pela polícia, tá? Antes de ser preso. Ele tava mandando apagar as tatuagens pra tentar dificuldar a identificação dos agentes policiais. Quando ele finalmente foi preso, ele estava na cama, debaixo de seus lençóis, e usava apenas uma cueca. O Rogério57 fingiu que estava dormindo e não ofereceu nenhuma resistência. Ele sabia que já havia perdido ali. No mês de outubro de 2017, a Danúbia Rangel, ex-mulher do NEM, foi presa também, tá? Que tinha sido expulsa de lá da Rocinha. Conforme a polícia, ela era uma das principais rivais do Rogério57 na disputa do controle da Rocinha. Com a prisão de Rogério em dezembro, o comando da Rocinha ficou vago. Isso trouxe uma nova preocupação. Quem assumiria essa vaga? Bom, o 157 foi enviado pra penitenciária federal de Porto Velho e Rondônia. Mesma penitenciária onde o NEM cumpria a pena na época. Mas os dois ocupam pavilhões diferentes e não se cruzam em hipótese alguma dentro do local. De Rondônia, Rogério57 mandou a ordem pra mudar os gerentes do comércio lá da Rocinha. Ele tirou um cara do poço, que tava lá no poço que a população não gostava, que tava falhando na administração, e colocou dois novos gerentes. O Johnny Bravo e o Bambu, tá? A gente tem vídeo sobre o Johnny Bravo aqui, beleza? Então, ele colocou esses dois lá. Aí o domínio da Rocinha continuou nas mãos da organização que agora o Rogério57 fazia parte. E atualmente, quem, segundo a polícia, está à frente do morro lá, né? Da comunidade. É o Johnny Bravo, com a gente tem vídeo aqui também, se vocês, caso vocês queiram assistir. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido ele. E demorou, tamo junto. Talvez, se faltar alguma coisa pra gente contar da Rocinha até agora, deixa aí nos comentários. A gente vai trabalhar também num especial só sobre a história da Rocinha, como a gente fez no Complexo do Alemão. Acho que vocês vão gostar bastante. Beleza, galera? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, ajuda a gente no Apoia-se, ajuda a gente no Pix. A partir de dois reais, vocês fazem a assinatura e ajudam a gente a fazer os nossos vídeos. E no Pix também, qualquer valor é muito bem-vindo da parte de vocês e da nossa. Um forte abraço a todos. Esse é o Joel Paviotti. Fui. Valeu.